Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz este caixote de madeira tipo baú multiuso, podendo ser utilizado para guardar brinquedos, ferramentas, roupas e muitos outros utensílios. Vamos lá para o material? Tábua em pinos de 20 cm, meia cana de forro em pinos, corda de sisal, alguns parafusos e 4 rodas. Cortei 6 pedaços da tábua com 60 cm, os quais formarão o fundo e as laterais de nosso baú. Cortei também 4 pedaços da tábua com 44 cm, as quais formarão a parte da frente e a parte de trás do caixote. Vou unir as tábuas através de parafusos, fazendo duas peças em forma de gaveta. Em uma das peças em forma de gaveta, vou fixar as duas tábuas de 60 cm que sobraram, para formar o fundo do baú. Para unir as duas peças em forma de gaveta, vou usar a meia cana de forro que cortei 4 peças com 38 cm. e fixar através dos parafusos, formando a base de sustentação da caixa. Música 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 Observem amigos, Música 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 E por fim, vou fixar as rodas em novo. Música 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 Música